Música Erro no sistema eletrônico da justiça pode configurar justa causa para afastar intempestividade do recurso. A decisão é da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial julgou embargos de divergência interpostos contra acórdão proferido pela quinta turma, em que se entendeu que o erro do judiciário não isentaria o advogado de provar, por documento idôneo, no ato de interposição do recurso, o feriado local. O acórdão paradigma proferido pela segunda turma julgou que a falha do sistema eletrônico do tribunal pode configurar a justa causa prevista no Código de Processo Civil de 2015. De acordo com a relatora-ministra Laurita Vaz, embora seja ônus do advogado à prática dos atos processuais, segundo as formas e os prazos previstos em lei, o CPC abre a possibilidade de a parte indicar motivo justo para o descumprimento, a fim de afastar a intempestividade do recurso. A ministra ainda apontou que o erro do sistema eletrônico do tribunal de origem na indicação do término do prazo recursal torna possível a configuração da justa causa para afastar a intempestividade. Destacou ela, considerando o avanço das ferramentas tecnológicas e a larga utilização da internet para divulgação de dados processuais, eventuais falhas do próprio Poder Judiciário na prestação dessas informações não podem prejudicar as partes. Por unanimidade, os embargos de divergência foram acolhidos.